Um dia parece que a minha vitória foi fruto do teu esforço, não O que tu pensa pouco me importa, não O que tu pensa nada me importa Quem não dava nada hoje me nota O que tu pensa nada me importa O que tu pensa nada me importa Não importa o que tu pensa, não Não importa o que tu pensa nada, não Não importa o que tu pensa nada Não se preocupe em seus games Just pick a lane and do your thing I don't just wanna be great I'll be the best Make everybody forget all the rest Man, I feel blessed Pulling through best Open my chest for that haters request I'll be okay I'll take my lane I'ma stick to it like horse of the fame This is the game That we all playin' I'm on the wing and the fire I've never changed myself I've always stayed the same No doubt I've always played the game All out And I am here to stay Right now So don't call it a comeback Yeah I'm on the wing and the fire I'm on the wing spokesperson We'll see you next time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.